Agora na Copa do Brasil, hein? Paraná começa hoje o duelo contra o Botafogo, jogo no Rio de Janeiro. Isso aí, né? O japonês Honda não vai estar do outro lado. Mesmo assim, né? Para o Tricolor, o jogo mais importante do ano até nesse momento. E o Yamaha? Será que é? História. É algo que o Botafogo, rival do Paraná na terceira fase da Copa do Brasil, tem de sobra. Até com o atual treinador Tricolor envolvido. Nos tempos de zagueiro, Alan Al vestiu a camisa do alvinegro carioca. Eu tive dois momentos lá. Eu cheguei em 2002, na metade de 2002, setembro de 2002, onde o Botafogo acabou tendo rebaixamento. Depois teve a ascensão para a Série A novamente, com o falecido Bebeto de Freitas, o Levi Coupe, uma comissão quase toda aqui de Curitiba. E foram momentos bem distintos e de muita felicidade. Palmas com facilidade e Bahia de Feira de Santana com muito sofrimento. Já foram deixados pelo caminho. Mas a campanha do Paraná pode ficar ainda melhor e mais rentável se o time seguir avançando. Até agora, 2 milhões e 690 mil reais já entraram nos cofres paranistas como premiação. E outros 2 milhões entrarão se o Tricolor passar pelo fogão. Que esse é um jogo bom de jogar. É um jogo onde a gente tem possibilidade de mostrar a nossa qualidade, de mostrar o nosso trabalho, a nossa entrega, a nossa intensidade. Difícil, com todo o respeito aos adversários que a gente acabou superando, é você ter a responsabilidade única do teu lado. E a Copa do Brasil é mesmo prioridade total para o Paraná. Tanto que no jogo do sábado, diante do União pelo Paranaense, além do zagueiro Tales e do atacante Thiago Alves que estavam suspensos, outros 5 titulares foram poupados, guardando energias para enfrentar o Botafogo. Do outro lado, o time da Estrela Solitária levou uma traulitada de 3 a 0 no Clássico com o Flamengo. E mais, ontem, o japonês Honda confirmou via Twitter que com uma febre fica de fora da partida. Ele pediu desculpas aos torcedores que haviam comprado ingresso. A gente tem que se preocupar com o todo, com o time do Botafogo inteiro. Assim como eu tenho certeza que do outro lado o Autori vai se preocupar com a nossa equipe. Então são jogos grandes que são bons de jogar e eu tenho certeza que a gente vai fazer um bom jogo lá e vai surpreender de repente muita gente aí, principalmente do lado de lá. Agora o confronto é de peso e em dois jogos. E a missão paranista hoje à noite é voltar para casa vivo na luta pela classificação. Tira a imagem do Aná, o ligeiro, tira. Vai traulitar o Botafogo. Olha lá, a escalação do Paraná. Marcos, os zagueiros Tales e Fabrício, na lateral Paulo Henrique e Juninho, o Carlos Dias é o volante, Caio Bressan no meio, Thiago Alves e Andrei os pontas e o Marcelo centroavante.